MULHER PECADORA CHORA AOS PÉS DE JESUS Jesus Cristo estava falando Com o soareceu lá na mesa Quando viu-lhe surgir com surpresa Uma mulher pecadora chorando Dirigiu-se até junto do mestre Ai, fiel no meio dos fiéis Com perfumes de grande valor Aferta ao Senhor Beijando-lhe os pés Com perfumes de grande valor Aferta ao Senhor Beijando-lhe os pés Continuava ainda chorando Quase mesma que desanimada E por todos a lhe desprezada Mas Jesus também vai lhe guardando Tendo dito Jesus para todos E teve da mulher compaixão E mostrou que perdoa qualquer Como esta mulher que lhe pede o perdão E mostrou que perdoa qualquer Como esta mulher que lhe pede o perdão E os outros que estavam de lado Já lançaram um olhar de censura Não é esta a tal criatura A mulher que tem muitos pecados Mas Jesus chamando os vários deus E falava com mais perfeição Esta hoje que veio a chorar Por muito me amar Terás o perdão Esta hoje que veio a chorar Por muito me amar Terás o perdão Mas os fariseus ouvindo isto diziam Este não expulsa os demônios Senão por Beuzebú Príncipe dos demônios Evangelho segundo São Mateus Capítulo 12 Versículo 24 Meus ouvintes Mais uma vez Nós temos a oportunidade De estar convosco através deste programa Que tem como sempre o seu objetivo principal Levar-lhes mais uma mensagem De esclarecimento bíblico Se você tem vida eterna Você tem sido parte de Deus O tempo todo Quero que você Preste atenção nisto Se você tem vida eterna Você tem sido parte de Deus Você tem sido parte de Deus O tempo todo Vamos pensar em seguida Em verdade que liberta Se você observar um sacerdote Versus a mulher samaritana Ambos nos dias de nosso Senhor Jesus na terra Você encontrará uma grande diferença Entre eles O sacerdote a respeito de Jesus Ele disse Que Jesus era Que Jesus expulsava demônio Por Beuzebú Isto não é verdade Isto não é verdade A mulher samaritana Disse que Jesus era profeta Isto é verdade Então aquele sacerdote Ele não era um filho de Deus? Eu provarei que não Porque Porque ele não pôde Reconhecer aquilo Ele não pôde ver aquela verdade Revelada De Deus Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo Ele disse Eu creio na Bíblia Certamente Mas ele não pôde reconhecer A expressa palavra Da hora A mensagem do dia Ele não pôde Ele unicamente Ele tinha Aprendizagem intelectual De algum grupo Que havia estado Antes dele E é a mesma coisa Hoje Eu sei que isto é forte Mas é a verdade Jesus disse E conhecereis a verdade E 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 a verdade Não pode ser De outra forma Ele disse Exatamente isto Ali estava Meus ouvintes A palavra Conforme havia sido Falada Exatamente Para aquele dia Para aquela temporada E ele No entanto Aquele sacerdote Era apenas um erudito Ele era uma pessoa De renome Mas ele Ele não pôde Reconhecer Por quê? Não importava Quão erudito Fosse ele Nada disso Ele continuava Não tendo Era representação De predestinação Por isso Que eles disseram Que Jesus Expulsava Demônios Por Beelzebú O príncipe Dos demônios Ele continuava Não tendo Representação De predestinação Mesmo sendo Um erudito Intelectual Que vinha vindo De seu pai Como sacerdote De seu avô Como sacerdote Do seu bisavô Do seu tatara Tatara Lá atrás Saibam Todos Disto Somente Os predestinados Serão Serão Os que O reconhecerão Unicamente Pode ser E você Só pode Fazer isto Veja Isto Prova Predestinação Porque Se você Tem vida Eterna Você Tem Que ter Sido Parte De Deus Todo o tempo Porque ele É o único Que é Eterno Você Vê isto Pense Nisto Veja o que Acontece Através Do grande Milênio Que virá Você Vai ver Exatamente Isto É de acordo Com as Escrituras O pecado Desaparece Por completo No milênio O milênio Agora É estabelecido Quando isto É limpo Há tempo Agora Para que O Espírito Santo Tome O seu Lugar Tal Como ele Fez Em nós Passa Da morte Para a vida Morando Nos lugares Celestiais Em Cristo Em sua Gloriosa Presença Mesmo A morte Física Será Tirada Então Simplesmente Como A morte Espiritual Tem Passado Agora Não Há tal Coisa Como Morte Espiritual Agora Mesmo Para Para um Santo Batizado De Deus Ainda Que esteja Morto Disse Jesus Viverá Toda Escritura Deve ser Cumprida Você Não Pode Morrer Você Tem Vida Eterna A Única Coisa Meus Ouvintes A Única Coisa O Redentor Tem Te Feito Reconhecer Isto E Você Sempre Foi Aquilo Esta É A Razão Pela Qual Você Vê O Dia No Qual Está Vivendo Vejam Vejam Bem O Dia No Qual Estamos Vivendo Você O Reconhece Você O Reconhece Exatamente Isso É A Verdade De Deus Revelada Nesse Tempo Mas Quanto Ao Espírito Santo Você Vai Encontrar Por Exemplo A Linha Dos Metodistas Em Certo Tempo Eles Diziam Da Evidência De Ter O Espírito Santo Eles Diziam Quando Você Gritou Você O Obteve E Muitos Têm Gritado E Não Tinham Os Pentecostais Dizem Assim Quando Você Falou Em Línguas O Recebeste E Muitos Falaram Em Línguas E Não O Tinham Vejam Ouvintes Quantas Classes De Formas Tinham Aqueles Fariseus Lá Mas Quando A Palavra Foi Manifesta Eles Não A Reconheceram Os Pentecostais Nesse Dia Também Não Têm Reconhecido Se Você É A Noiva A Noiva A Noiva Do Senhor Jesus É Uma Parte Do Esposo O Único Lugar Que Você Reconhecerá Isto É Reconhecendo Que Você É Parte Do Esposo Dessa Palavra Ou Não Podes Reconhecer Ser A Noiva Vem Você Tem Que Reconhecer Sua Posição Você Não Pode Reconhecer A De Algum Outro Não Não Reconhecer A Posição De Moisés Reconhecer A Posição De Noé Lá Atrás Não É Isto Que Você Tem Que Reconhecer É A Sua Posição Diante Da Verdade De Deus Revelada Para Você Em Seu Dia Em Sua Hora Em Sua Temporada O que Seria Se O senhor Jesus Tivesse que ter Vindo Com a Mensagem De Noé E Noé Fosse Parte Disso Não Havia Funcionado Não Haveria Funcionado Agora Que Seria Se Jesus Houvesse Vindo Então Com a Mensagem De Moisés Não Haveria Funcionado Era Uma Era Diferente É Uma Profecia Diferente Aí Tinha Que Ser Cumprida Uma Parte Diferente Da Palavra Eles Foram Outro Dia Da Semana Nem O Trabalho Da Terça Feira Pode Ser Feito Na Quarta Feira Da Quarta Feira Tem Que Ser Feito Na Quarta Feira No Mesmo Momento Em Que Deve Ser Feito No Sábado Tem Que Ser O Trabalho Do Sábado Eles Estiveram Reconhecendo Oh Eles Falaram Quantas Vezes Diante De Jesus Nós Temos A Moisés E Ele Disse Se Houve Se Conhecido A Moisés A Mim Me Conheceriam Porque Ele Falou Dele Falou Do Senhor Jesus Senhor Vosso Deus Vos Levantará Profeta Como A Mim Captaram Isto Esta Ideia Então No Evangelho Segundo São João Capítulo 14 Jesus Diz Quando Ele O Espírito Santo Vier Ele Vos Lembrará Estas Coisas Vos Mostrará O Dia No Qual Vocês Estão Vivendo Então Outra Coisa Pela Qual O Reconhecerão Ele Vos Mostrará Coisas Que Virão Diretamente Ao Profético De Novo Quando Ele Vier Falando Do Espírito Santo Tem Que Nos Guiar Em Toda Verdade Agora Você Observou Todas Estas Coisas São Dadas Enviadas Por Deus Para Nos Colocar Numa Posição Certa No Dia Que Nós Estamos Vivendo Para Que Possamos Ser Encontrados Então Na Posição De Tudo Aquilo Que Vem Vindo Que Mesmo Ainda Está No Futuro Como Por Exemplo Numa Nova Terra Como Entrarmos Em Uma Nova Terra Em Novos Céus Você Observou Isto Num Lugar Que Será De Fato Perfeito Uma Vida Agradável Todo Tempo Nós Sabemos Que De Fato Os Novos Céus Nunca Mais Se Nublarão Quando Esta Terra Nova Vier Que Ela For Mudada O Diabo Será Atado Satanás Ele Ainda Está Solto Agora Ele É O Acusador Porém Na Nova Terra Ele Será Amarrado E Lançado No Lago De Fogo Neste Fogo Santo Então Naquela Nova Terra Nós Vamos Agora Vermos Um Pouquinho Sobre Isto Nesta Terra Nova Meus Ouvintes Os Céus Nunca Mais Se Nublarão Não Isso Ele Nunca Mais Arrancará As Árvores E Arrancará As Casas E Revolverá As Coisas Relâmpagos E A Ira Nunca Sairá De Satanás Através Disso E Matará Um Homem Caminhando Rua Abaixo Ou Queimará Um Edifício Não Não Mais Não Haverão Mais Fortes Estufões Precipitando-se E Tormentas E Tornados E Arrancarão Casas E Mataram Crianças E Coisas Não Estará Ali Satanás É Expulso Meus Ouvintes Desejaríamos Ter Tempo Para Caminharmos Bastante Neste Caminho Estamos Somente Passando Aqui Algumas Escrituras Para Que Assim Se Faça Claro Para Que Você Compreenda Que Há Uma Mensagem De Esclarecimento Bíblico Para Esta Hora Céus E Terra Tem Se Encontrado Naquela Ocasião De Novos Céus E Nova Terra Deus E O Homem Estão Reconciliados Tem Começado Um Éden Restaurado Toda A Maldição Desapareceu Tal Como Toda Maldição Do Pecado Desapareceu Quando O Espírito Santo Te Aceita Você Não Aceita É Ele Ele Te Aceita Por Quanto É O Atributo De Deus Vem Se É O Espírito Santo Significa O Espírito De Deus E É O Atributo O Pensamento De Deus O Pensamento De Deus Tem Te Aceitado Porque Você Você Estava Ordenado Para Esse Propósito Então Quando A Verdade Bate Na Porta De Seu Coração Você Abre A Porta Deixa Esta Verdade Entrar Tomar Posição Em Você Com Isso Você Tomará Posição De Um Verdadeiro Filho De Deus Então Aqui Meus Ouvintes Não Obstante Você Haver Nascido Em Pecado Mas Deus Tinha Esse Atributo A Seu Respeito Este Pensamento E Aqui Você Expressou A Si Mesmo Sobre A Terra E Ele Desceu E Te Tomou Vê Aqui Está Você De Volta Aqui Aonde Você Pertence O Pecado Perdeu Seu Poder Os Desejos Do Pecado Desapareceram De Seu Coração Quando O Espírito Santo Entrou Você É Uma Pessoa Restaurada E Então Quando A Terra Estiver Restaurada Por Meio Da Mesma Coisa Aí Não Pode Haver Mais Maldição Nem Tempestade Nem Mais Tufões Você Está Reconciliado O Homem Deus Tem Se Encontrado A Terra Nova Será Posta E Sua Beleza Do Éden Novamente A Nova Terra Expandirá Depois De Seu Batismo De Fogo Simplesmente Pense Nisto Ela Pegará Fogo E Arderá Os Elementos Arderão Como Diz São Pedro Com Fogo Abrasador Arderão Todas As Obras Na Terra Explodirá Toda A Água Tudo Se Incendiará E Estalará Toda Coisa Arrebentará Vulcões Estourarão Milhas E Milhas No Ar Voando Ardendo Larvas Ardentes Todo Gerne O Espírito Santo De Deus Purificará Todo Pedraço Todo Pecado E Toda Coisa Todo Diabo Será Amarrado E Lançado No Lago De Fogo Fogo Consumidor A Ira De Deus No Fogo Não Haverá Feras Ali Para Destruir Novamente Quando Você Caminhar Rua Abaixo Nos Jardins De Flores Não Haverá Nenhuma Serpente Ali Para Chear E Te Morder Com Sua Peçonha Venenosa Veja Será Ou Não Isto Maravilhoso Ouça Ali Não Haverá Nada Dessa Terra Nova Elevado Por Um Aterro Com Gramado Amarelado Por Uma Sepultura Não Não Haverá Mais Isso Ali Não Haverá Nada Disso Deus E O Homem Tem Se Unido Você Quer Ter Esta Posição Lá Na Nova Terra No 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 Céu Você Tem Que Tomar A Posição Agora Mediante A Justificação A Santificação E O Batismo Com Espírito Santo E Fogo Abra Seu Coração Saia Desta Casca Denominacional Dessas Interpretações Particulares E Veja A Escritura Aberta Revelada Para Os Filhos De Deus Nesse Dia Que Deus Te Ajude A Abrir Agora Seu Coração Para Sua Bendita E Santa Palavra Por Amor Amor Eu Amo Você Por Amor Eu Tenho Varida Por Amor Eu Quero Viver Por Amor Deus Nos Deu Seu Filho Por Amor Ouvi Ele Dizer Por Amor Se Tu Creres Agora Por Amor Te Darei A Vitória Por Amor Por Você Vim Morrer Por Amor Eu Estou Cantando Amor Amor Eu Falo A Você Por Amor Não Vive Chorando Por Amor Você Há Te Vencer Vencer Por Amor Deus 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 Se Afinou Por Amor Te Tirei A Vitória Por Amor Por Você Vim Morrer Amor Por Amor Eu Estou Estou Cantando Amor Amor Eu Falo A Vos Deus Por Amor Não Vim Chorando Por Amor Você Há De Vender Amor 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 Amor